Uizinho, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia a dia de hoje. Glória a Deus! Estamos aqui para mais um dia, para mais um Divocional. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E, gente, esse Divocional contém umas palavras fortes, porque Deus quer mudar a sua vida. Ele quer te refinar, Ele quer te purificar. Então, você precisa ouvir essa mensagem para saber o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e seus pedidos de oração embaixo. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para hoje. O Espírito do Senhor está falando para a igreja. Eu estou chamando a minha noiva para ser liberta para me adorar e me servir sem nenhum tipo de distração ou de meio termo. Eu posiciono ela num lugar de eminência, onde a pureza dela pode irradiar até aos confins da terra, atraindo cada nação, cada tribo e língua ao meu reino, diz o Senhor. Meu amado, minha amada, eu estou te levando para um processo de refinação, onde eu posso tratar dos lugares profundos e íntimos do seu coração. Eu chamo você para ser liberto, liberta radicalmente de cada impedimento que o inimigo colocou na sua vida, diz o Senhor Deus. Deus me deixe te lavar e te purificar para ficar mais alto que a neve, para que a sua luz possa brilhar para todos os homens. Esperem a minha presença em você, para todas as pessoas na face da terra, enxergar o brilho da minha luz e a minha glória através de você, através dos seus atos. Esta é hora de se levantar em unidade como a noiva imaculada de Cristo Jesus, como as minhas testemunhas, diz o Senhor. Você precisa orar o seguinte, ore que Jesus te ajude a abrir seu coração para o processo purificante e refinador dele. Ore para Jesus, Senhor Deus, enquanto eu olhar fixamente nos seus olhos que queimam como fogo. Não deixe que sobre nada impuro ou de escória em mim, que eu possa me tornar cada vez mais imaculada, imaculado, nessa época que tu tens para mim, para que eu possa te servir sem impedimentos na próxima estação da minha vida. Pois está escrito, ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Jesus Cristo quer te refinar como ouro e prata, porque ele se importa com você, ele cuida de você e ele te ama e ele quer te ver brilhando e vivendo a melhor vida que você possa viver. Agora abre seu coração, deixe ele entrar e purificar cada área da sua vida, cada sentimento dentro de você, cada emoção, cada pensamento, cada ação, cada relacionamento que você tiver. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Gente, isso aí é o nosso alvo. Então, esconder sua vida em Cristo Jesus, manter seu olho tão fixo nele que você acaba parecendo com Ele, que você acaba refletindo a beleza, a pureza e a glória dEle. Abre seu coração e deixe Ele refinar sua vida, deixe Ele transformar sua maneira de pensar, transformar seu coração, transformar suas ações e os seus pensamentos, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer te purificar, Ele quer que você reine com Ele nos lugares altos, pois está escrito em Efésios. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Gente, isso aí é o tempo presente. Sim, vivemos aqui na Terra, mas também nós temos um lugar de autoridade nas regiões celestiais com Cristo Jesus e nós estamos reinando nesta vida com Ele. Nós temos essa autoridade, você está aqui na Terra sim, mas também você está reinando e assentados nos lugares celestiais com Ele. Amém? Então, viva sua vida sim, conforme a Palavra de Deus, conforme onde você está sentado, nas regiões altas com Jesus. Amém? Vamos orar. Ó, Santo Deus, ó Jesus Cristo perfeito, maravilhoso, Senhor Espírito Santo, Todo-Poderoso, lindo e fiel, Deus Pai, Pai Eterno, Pai da Majestade, Pai da Eternidade, Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, obrigada, porque Tu estás querendo fazer a Tua obra refinadora, a Tua obra que nos limpa, que nos purifica, que nos refina, como o fogo refina ouro e prata. Te agradecemos, te engrandecemos, te exaltamos, te louvamos e dizemos e declaramos, Santo Deus, venha nos lavar, venha nos purificar, purifique cada área da nossa vida, purifique a nossa alma, purifique a nossa mente, purifique o nosso coração e todo o nosso corpo. Que possamos crescer em Ti, 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 que possamos te ver, Senhor, te ver entronizado na Tua beleza, na Tua santidade. Nos ajude a reinar nesta vida, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, purifique a nossa mente, purifique o nosso coração e faça a Tua vontade em nós, a Tua noiva imaculada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade. Amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.